Fala minha Trapinha Tech, beleza? Rafa na Voz trazendo mais um vídeo e vamos falar um pouco sobre um smartphone que já tem um pouco mais de estrada tem um pouquinho tempo de estrada eu ainda não trouxe aqui no canal eu estava devendo esse vídeo para vocês já há um tempinho já era para eu ter trago esse aparelho mas foi bom, é bom a gente deixar o tempo passar um pouco para poder estar trazendo e até coletando um pouco mais de informações sobre esse smartphone em si até para fazer uma parada bem mais profissa para vocês, beleza? vamos lá, um aparelho que está custando menos de 950 reais olha só menos de 950 reais e não só isso, como um smartphone aí que bota Moto G22 A03, A13 M13, tudo no bolso sim, esse aparelho se você não está querendo digamos assim, não está focando em câmeras nem nada do tipo, só quer um desempenho ok para jogar os seus jogos numa boa e ter pelo menos uma estabilidade pelo menos na maioria dos jogos, não digo nem um Fortnite da vida mas pelo menos alguns joguinhos já vai rodar então você está no vídeo certo, minha tropa você está querendo comprar um smartphone está pensando em comprar agora? está de olho? pô, então fica nesse vídeo assiste ele até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui falando mano, obrigado por ter me recomendado mais uma opção e nós estamos aí realmente para ajudá-los, beleza? vamos, minha tropinha quero pedir carecidamente que se inscreva no canal vamos buscar os 14k mano, está pertinho já nós estamos com quase quase 14 mil vai lá e se inscreve traz um amiguinho ajuda o nosso trampo a crescer que eu te garanto que lá na frente vocês vão ser recompensados eu quero estar sim começando a fazer uma parada mais profissa para vocês como sorteios, coisas do tipo eu quero sim estar trazendo isso para vocês mas para isso eu preciso de fato, crescer também na plataforma eu não posso depender apenas de mim mas vocês também podem estar me ajudando beleza? vamos lá, trapinha vamos rodar a vinheta e nós vamos falar um pouco sobre esse smartphone Redmi 10C Redmi 10C é um aparelho que foi lançado recentemente mano, tem mais ou menos aí dois meses, três meses de estrada né, no geral e ele começou a vender de forma global há pouquíssimo tempo também tem mais ou menos um mês e meio, dois eu não estou enganado posso estar enganado mas é mais ou menos isso eu fico muito ocupado com muita tecnologia lidando com muita coisa ao mesmo tempo minha trapinha então, infelizmente eu não consigo passar um tempo correto, correto para vocês a respeito do lançamento do smartphone mas sim é um smartphone novo que foi lançado pouco tempo e vamos lá aparelho bacaninha tem Snapdragon 680 4GB de RAM e você tem a opção de 64 ou 128GB de armazenamento beleza é um armazenamento até ok até porque como eu falei para vocês é um aparelho que está custando menos de 950 reais ele tem câmeras de 50 megapixels sim sensores da Samsung mas infelizmente a câmera não é totalmente completa é uma câmera básica mas que tem um sensorzinho da Samsung presente na câmera beleza câmera selfie também uma câmera baixinha câmera selfie baixinha sobre o planejado eu vou colocar todas as informações a respeito do smartphone toda a ficha técnica vai estar aparecendo no cantinho da tela e vocês vão estar dando uma lida beleza bom também conta com bateria de 5.000 mAh e o aparelho faz em torno de 250 mil pontos de bitmark como eu falei está vendo como é que ele faz um bitmark até um pouquinho alto para um smartphone básico por sinal e como eu falei para vocês o Snapdragon 680 um Snapdragon que basicamente bota aí um Moto G22 um A03 um A13 e um A20 até mesmo baixa de frente com um A23 diretamente mas bota essa galera totalmente no bolso porque é um aparelho que é muito mais barato muito mais em conta e que vai rodar aquilo que vocês querem jogos não vai ficar aquela coisa zoada como muito aparelho aí barato que você vai pagar até um pouco mais caro e você não vai ter aquilo que você quer ter aquela performance ideal em jogos agora eu vou estar mostrando para vocês em parte de gameplay como que esse aparelho se sai beleza então vamos lá vamos falar um pouco sobre Call of Duty Mobile o Call of Duty Mobile está rodando muito bem está rodando com gráfico no muito alto até surpreendente para esse smartphone como eu falei ele é um aparelho que tem 4 GB de RAM ele tem 90 Hz isso já facilita um pouco na jogatina até porque como eu falei o Call of Duty é um jogo que tem esse recurso habilitado para você poder usar os Hz da tela também isso é bacana não é todo jogo que tem isso mas o Call of Duty tem essa fluidez maior como se você tem um smartphone que tenha 90, 120, 144 Hz isso faz muita diferença no Call of Duty e isso o jogo tem esse recurso habilitado na parte de configurações enfim o Call of Duty está rodando muito bem com gráfico muito alto como eu falei para vocês atingindo em torno de 38 graus de temperatura não passa muito além disso não beleza? pode ser que de repente ele possa até sobrecarregar um pouco mais quando você está jogando Battle Royale é onde o Battle Royale normalmente além de ser um mapa muito mais pesado é um mapa que quando chegar ao final da gameplay de acontecer eventuais lags né mano? infelizmente beleza? mas mais vai de aparelho para aparelho pelo menos eu notei que de boa está rodando na moralzinha em modo Battle Royale dentro do Call of Duty vamos para o próximo game outro game que eu trago para vocês é o Apex o Apex está rodando no balanceado suave beleza? ele não vai além disso não infelizmente minha tropinha é como eu falei o Apex já é um jogo um pouco mais pesado que exige um pouco mais do smartphone até mesmo a temperatura ele também ele se sobressai um pouco mais do que o Call of Duty ele bate em torno de 39 graus mais ou menos chega beirando os 39 graus e o aparelho começa a dar uma leve esquentada eu recomendo você jogar o Apex Mobile com o gráfico no suave beleza? até para você poder usufruir muito mais da gameplay e também evitar aqueles lags bem desnecessários durante a queda como acontece aí com alguns aparelhos da... pode ser até Samsung pode ser até da da Motorola também eu já percebi que alguns aparelhos quando você está caindo no Apex que você ainda não caiu em terra firme e você está em queda acontecem eventuais alguns lagzinhos ou algumas quedas de... de frame que do nada mano começa a dar aquela travadinha de leve depois volta ao normal e aí depois fica tranquila a gameplay o jogo precisa de atualizações também para poder rodar com fluidez também né mano isso não depende também só apenas do smartphone depende também da própria produtora do jogo do Apex para poder também estar atualizando para corrigir esses lags que acontece em algumas partes do mapa ou de repente durante a queda como eu falei para vocês como eu expliquei porque eu acho que não era para acontecer né mano se você está jogando em terra firme e está rodando numa boa mas quando você cai no paraquedas tem aquela queda grotesca de FPS tem alguma coisa de fato errada durante o jogo não sei se de repente o processador não está dando conta do recado ou sei lá o que mano pode ser qualquer coisa o último game que eu trago para vocês é o LOL Mobile né o Witch Rift né como vocês queiram chamar eu prefiro chamar de LOLzinho Mobile beleza o LOL Mobile está rodando muito bem está rodando com gráfico no máximo beleza e atinge os 60 FPS só que tem uma curiosidade em tudo isso o aparelho esquenta mais do que o normal ele chega a beirar os 40 graus por incrível que pareça mas o processador dá conta do recado e fica estável a gameplay não fica com lags é um jogo querendo ou não ele tem um mapa fixo né tem as ações que acontecem dentro do mapa não tem tanto efeito para exigir tanto do processador então no caso os MOBAs acabam se saindo muito bem e até em smartphones que tem processadores até mais fracos que esse então se você está pretendendo comprar sei lá um A23 está achando caro o preço você pode optar por pegar o 10C que você vai ter o mesmo processamento e claro também você vai conseguir rodar o game a 60 FPS e além de tudo com o gráfico no máximo beleza então fechamos a ala de jogos então final do vídeo e aí Redmi 10C dá conta do recado ou não comentem que eu vou estar ajudando vocês aí a estar esclarecendo algumas dúvidas a respeito do smartphone e até mesmo em jogos e aí mano você vai trazer uma parte 2 eu pretendo sim futuramente estar trazendo uma parte 2 até mesmo uma parte 3 sobre esse smartphone também porque eu achei ele por ser barato um aparelho com entrega legal e assim ele dá conta do recado e bota essa turma aí com o A3 A03 Moto G22 no bolso facilmente beleza e além de tudo é um aparelho que custa menos de 950 reais beleza tropinha estou finalizando o vídeo espero que vocês tenham gostado likezão tamo junto e tchau tchau